O Corpo de Bombeiros resgatou um motociclista em um local de difícil acesso na cidade de Minas Nova, no Vale do Jequitinhonha. Minas Novas, né, o nome da cidade. O condutor não percebeu uma interdição na via e descontrolado caiu misericórdia, gente. Ué, normalmente essa interdição tem uma identificação, né? É, vai que alguém tirou também. Ô, Fantoni, me conta essa história aqui, por favor. Que tristeza, hein, rapaz? Nicomedes, a gente pode até dizer que talvez até o contrário. Ainda bem que o Corpo de Bombeiros agiu rapidamente, ainda bem que o socorro foi acionado e conseguiram salvar essa vítima com fraturas, fraturas de úmero e outras escoriações pelo corpo, mas quase que poderia terminar em morte, hein, Nicomedes? Porque seis metros de profundidade, esse motociclista transitava pela via, não observou a sinalização devida ou pode, há a possibilidade que essa sinalização estivesse precária ou alguém retirou, porque às vezes a prefeitura, uma empreiteira ou alguém faz uma obra, coloca a sinalização, aí passa alguém na divertida, retira essa sinalização por algum motivo e não presta atenção no risco que pode causar. E foi o que acontecesse, o motociclista vinha pela via e não observou o obstáculo, a sinalização e caiu com moto e tudo dentro desse buraco. Então essas fraturas, ele tinha essa fratura de úmero, foi resgatado por equipe do Corpo de Bombeiros que montaram um esquema de praticamente quase um rapel para poder descer esses seis metros de profundidade, colocar esse motociclista na prancha, devidamente isolado, para que ele pudesse ser movimentado. Então uma ação muito delicada, inclusive com a participação do SAMU. Foi tão grave esse acidente, Nicomedes, que ele foi entregue, assim que foi retirado de dentro desse buraco, ele foi entregue à equipe do SAMU para ser estabilizado e levado a um hospital de Francisco Badaró para receber o devido tratamento, Nicomedes. Então vamos estimar aqui uma pronta resposta, uma pronta recuperação para esse motociclista e impedir as pessoas que ao verificar uma proteção, uma barreira, uma sinalização e principalmente próximo ao local, um buraco desse aí de seis metros de profundidade, tome mais cuidado. Tristeza, né? A pessoa caindo em um despenhadeiro de seis metros, de um motocicleta ainda, né? O veículo pode vir e cair sobre a pessoa. O Fantoni lembrou bem ali, é um livramento muito grande, né? E o pronto atendimento aí, o pronto socorro, resgate do bombeiro, utilizando técnicas específicas, até do próprio rapel, né? E depois também a transferência dele para o SAMU que o conduziu para acompanhamento e atendimento médico, né? Ele poderia estar falando uma grande tragédia aqui, hein? Imagina um veículo desse envergaduro, uma moto cai, por exemplo, dependendo da posição que a pessoa cai, o veículo vem e cai em cima da pessoa. Poderia me estar falando uma grande tragédia aqui, né? Foi um livramento. Esse aí nasceu de novo, viu, Fantoni? Seis metros de fundura? O que é isso? E vale aí o apelo do Fantoni. Você que está vendo aí interdição, tem alguma coisa lá sinalizada? Não mexe, não, meu filho. Não mexe, não. Ah, deixa o trinquete lá. Obrigado, viu, Fantoni?